Bem, como foi a primeira reunião do Conselho pós-recesso, após haver iniciado o recesso, por óbvio que o objeto da reunião foi uma avaliação, um balanço deste primeiro semestre e também uma projeção do que vamos fazer, o que vai acontecer no segundo semestre. Ela teve duas avaliações, uma avaliação sob o ponto de vista político e outra sob o ponto de vista econômico. Nós tivemos, o governo teve muito sucesso no que era a sua pretensão no que diz respeito ao ajuste e como nas democracias isto é absolutamente normal e compreensível, teve momentos em que a cidadania brasileira falando através do Congresso não teve a mesma visão sobre determinados aspectos que o governo tinha. Daí porque também não foi só de vitórias e sucesso que foi esse primeiro semestre. Nós tivemos algumas votações que não corresponderam à nossa expectativa, mas isto é do processo democrático, repito mais uma vez. Nós temos que olhar o fato com a complexidade, mas também a objetividade com que ele se apresentou. Nós tivemos o presidente Eduardo Cunha, um dos mais brilhantes parlamentares da Casa, uma pessoa de alta qualificação pessoal, tirocínio singular, conhecedor do regimento, uma pessoa de altíssima qualificação, foi exercício da atividade parlamentar. Ele, numa atitude que ele qualificou como sendo pessoal, que não envolvia o partido dele e que não envolvia a presidência da Câmara dos Deputados, porque a presidência da Câmara dos Deputados tem a responsabilidade constitucional de ajudar a promover a independência, mas também a harmonia entre os poderes. Palavras do presidente Eduardo Cunha. O presidente Michel Temer, na sexta-feira, expediu uma nota na qual ele dizia aquilo que o presidente Eduardo Cunha havia dito, que se tratava de uma questão pessoal e que o partido iria seguir na sua aliança e na sua participação com o governo. O governo, no mesmo dia, expediu uma nota também bastante clara com os mesmos fundamentos em palavras diferentes, mostrando que o governo tem todo o interesse em aprimorar a relação com o parlamento e a harmonia entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, quais são as consequências? Partindo do pressuposto, ou então das premissas que aqui coloquei, da qualificação, da inteligência e da própria menção do presidente Eduardo Cunha, as relações serão as relações normais entre o poder legislativo e o poder executivo. Nós, do executivo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e entendemos que o legislativo também fará para que essas relações efetivamente sejam harmoniosas. Isso não significa dizer que nós vamos ter concordância de 100% sobre tudo aquilo que vem a ser objeto de discussão. Porque o legislativo é a casa onde a sociedade reflete as suas aspirações. Aliás, é da concepção montesquiana que a nação fala através do poder legislativo. Portanto, nós vamos ter 15 dias agora em que os parlamentares irão para as suas bases, vão ouvir aqueles que lhe dão a sustentação aqui e, no curso do semestre que vem, nós deveremos ter, então, nas atividades parlamentares, a manifestação, a expressão, a conotação desse sentimento que foi colhido. Nós todos temos já muita experiência, quem faz cobertura política aqui em Brasília, e nós que estamos há tanto tempo aqui, a gente sabe que sempre no retorno do recesso, os parlamentares vêm revigorados com o sentimento que colhem nas suas bases. De outra parte, nós também sabemos que todos os parlamentares, como nós, do Executivo, sabemos que as contas boas, os acertos do governo, são em favor de toda a sociedade. Todos os cidadãos colhem os frutos. E os desacertos, ou então as contas que tragam sobrecarga, também recaem sobre toda a sociedade. Ao final e ao cabo, o fim último da organização estatal é a prestação de serviço ao cidadão. E, se nós vamos ter mais ou menos sucesso nisso, depende muito desta harmonia entre o que seja a ação do Poder Executivo e a do Poder Legislativo. Bem, a primeira observação que a gente deve fazer é similar à que foi feita com relação ao presidente Eduardo Cunha. O presidente Renan, até com mais tempo de Brasília e de liderança política aqui, é um dos quadros mais destacados do processo político nacional, ocupando pela terceira vez a presidência do Senado da República. Por certo, se trata de uma pessoa que tem autoconhecimento do processo político e dos detalhes, dos desvãos, daquelas coisas que fazem com que o processo político ande e pare. Quando se vê um aliado, e o senador e presidente Renan Carlinha é aliado, ele é integrante do PMDB e é um aliado, os aliados não estão proibidos de fazer críticas, não. E o governo tem e tem que ter humildade e sensibilidade para acolher essas críticas, analisá-las e, na medida do possível, dialogar com este parceiro, com este companheiro que critica determinadas posições do governo. Então, primeiro, se trata de um aliado. Segundo, as críticas dele têm que ser lidas pelo governo como contribuições. Por quê? Porque ele aponta pontos específicos onde o entendimento dele, e certamente com a autoridade que ele tem pela experiência, pelo seu sucesso político pessoal, ele aponta caminhos que nos fazem, faz o governo refletir. E nós, esta foi a súmula da nossa reunião, no que disse o presidente Renan Calheiros, nós temos que dialogar com ele, na medida do possível, ver até que ponto o governo deve ou não rever posições que foram, por ele, apontadas como equivocadas. Portanto, é absolutamente normal, no campo político, que um aliado faça críticas, estabeleça posições diferentes, para que se medite, porque isso tem que ser interpretado e lido como contribuição. Eu só, complementando o que o ministro Padilha falou, é que eu acho que o que o registro tem que ser feito é que a posição do presidente do Senado foi, como foi dito aqui, de um aliado, colocando pontos de vista e críticos. A posição do presidente da Câmara, mesmo que individualmente, foi de alguém que se diz fora da base do governo. do governo. Então, eu diria que esse é o ponto mais importante, até porque, como já foi dito aqui, críticas, a gente tem que saber ouvi-las, até porque elas vêm para construir, às vezes até da oposição, e dirá de alguém que se considera aliado. Primeiro, quanto às afirmações do presidente Eduardo Cunha. Repito aqui, o presidente Eduardo Cunha é um homem de alta qualificação pessoal, e todas as suas afirmações têm que ser lidas na plenitude. O Poder Executivo, vários integrantes do Poder Executivo, também sofrem, nesse mesmo processo, acusações. Então, a primeira conclusão que se deve chegar, o governo, efetivamente, não tem nenhuma influência na ação do Ministério Público e na ação da Polícia Federal, nesses casos, ou especificamente, na Lava Jato. A manifestação do presidente Eduardo Cunha é uma percepção pessoal, ele mesmo fez questão de deixar isso claro, era uma percepção pessoal dele, que a gente tem entendimento diferenciado, mas nem por isso nós entendemos que ele não a pudesse externar. Por óbvio, é um sentimento pessoal, ele deve externar, nós temos uma visão diferenciada, e damos como exemplo que o próprio Poder Executivo tem vários membros que estão sendo objeto desta mesma operação. Primeiro, a articulação política é conduzida pelo presidente Michel Temer, que, a meu juízo, nós não temos, entre os quadros políticos da base do governo, ninguém que reúna mais qualificação do que o presidente Michel Temer para essa relação com os demais poderes, com o próprio Tribunal de Contas, e dentro dos poderes, no caso do Poder Legislativo, com os parlamentares. O presidente Michel Temer é um parlamentar por excelência, ele tem uma trajetória na casa de alta respeitabilidade, daí porque a articulação política sob o comando dele, me parece que, neste momento, se houvesse uma mudança, seria prejudicial. Ao governo, ao Brasil, e a esse processo de estabilidade plena que nós temos no plano institucional. O presidente Michel Temer é uma garantia, é uma fiança, é um fiador de que isso caminha bem. Quanto ao mais no que diz respeito à fora da articulação política, da Casa Civil, da Presidência da República, também não foi tema de discussão, e, por certo, essa é uma questão que diz respeito unicamente à presidenta Dilma, que ela sabe melhor do que ninguém quem ela deve manter na Casa Civil para os interesses do governo e do povo brasileiro na visão dela. Primeiro, nós temos de parte do presidente Eduardo Cunha as afirmações que foram referidas, mas também as de que a presidência da Câmara será exercida com o papel institucional que ela tem. Também é palavra do presidente Eduardo Cunha de que ele vai continuar agindo com independência e buscando a harmonia entre os poderes. Eu penso que as manifestações dele, por certo, são consideradas pelo meu partido, pelo PMDB, e pelo governo, mas nós vamos intensificar o processo de harmonização das relações. Com o presidente Cunha, que é presidente de um dos órgãos do Poder Legislativo, na minha opinião, onde a nação fala efetivamente, é na Câmara dos Estados, institucionalmente o Senado representa os Estados, e a nação está representada pela Câmara. Então, redobrado o respeito, redobrado a atenção, o presidente Eduardo Cunha sempre mereceu e merece muita atenção e respeito às suas manifestações, assim vai acontecer. Quanto ao que vai acontecer no plano fático, no segundo semestre, nós temos que deixar o momento de estar, os fatos, eles acabam sendo ditados pelas circunstâncias do momento. E nós estamos trabalhando aqui, nós vimos várias medidas que estão sendo adotadas, nós vamos incrementar o processo de articulação e, ao final e ao cabo, eu penso que todas as pessoas que chegam na posição que chegou, o presidente Eduardo Cunha, ele tem junto, traz com ele, está implícito nele, aquela responsabilidade de chefes de poder. Qual é essa? Que o interesse da nação se sobrepõe aos interesses momentaneamente conflitantes, ou dissidentes, ou discordantes entre um e outro poder. Quem chega à chefia de um dos poderes, traz junto, não é parte da sua bagagem, essa compreensão de que os interesses maiores da nação se sobrepõem. Fica a cada dia a sua agonia. Nós vamos ver lá em agosto, vamos ver em setembro, vamos ver em outubro quais serão as circunstâncias. Nós vamos aprofundar o trabalho de harmonização em tudo que estiver ao alcance do poder executivo. Muito obrigada.